Oi amores, começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a gente vai fazer os canteiros aqui de casa, vamos arrumar o Walter, ele está lá, dá um tchau aí ele está colocando a luzinha do canteiro ali gente, já está quase escurecendo, mas está muito fresquinho muito bom e eu vou aproveitar hoje, domingo eu acabei de encerrar um vídeo para vocês que já entrou na segunda e aí eu estou iniciando o vídeo separado para não ficar muito longo aqui dos canteiros e eu vou mostrar para vocês quais os canteiros que a gente vai fazer aqui para finalizar a nossa obra aqui da frente, que graças a Deus está concluída, faltou só uns pisos aqui que daí vai chegar e o pedreiro vai vir colocar ali na frente e eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai fazer os canteiros aqui para finalizar e limpar tudo, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, assiste o vídeo até o final aí né, curte, compartilha e fica pertinho da gente tá, vamos lá para esse trabalho aí diferente hoje, então é assim gente, aqui na frente a gente vai fazer esse canteiro e esse daqui ó, e a única coisa que faltou aqui agora foi esse piso aqui gente, que faltou para o pedreiro finalizar, eu dei preferência para ele finalizar os canteiros da frente, então quarta-feira vai chegar o piso que faltou para ele terminar esse pedacinho aqui só e pronto tá, vai lá, vamos conferir se vai acender a luzinha, acendeu, e essa luzinha ali vai ficar para iluminar as plantas gente, e aí ó, então são esses dois canteiros aqui da frente né, e esse canteiro aqui, mas eu vou fazer primeiro lá da frente, e também tá parecendo que vai chover esse aqui e esse aqui do meio, e aquele de lá né, como eu mostrei anteriormente aí para vocês e aí amanhã a gente vai limpar toda essa bagunça aqui, vamos ver, de repente a gente até limpa hoje né, não sei tirar toda essa bagunça aqui, nivelar essa terra aqui que foi amontoada né, e aí a gente vai colocar a brita nova aqui na frente né, eu até queria colocar a grama gente mas a Leste ela é muito pesada né, e ela corre muito ali tudo e vai acabar, a grama precisa ir uma quantidade de barro embaixo, e a Leste vai pisar dia de chuva ali, vai fazer maior sujeira para cá de barro, então eu vou deixar a brita mesmo por enquanto tá, então é isso aí, bora lá com nós trabalhar e deixar esses canteirinhos bem lindinhos o que eu vou usar nos canteiros são essas aqui gente ó, depois eu vou ver o nome direitinho e daí no final do vídeo eu mostro para vocês o resultado como é que ficou e o nome das plantas tá, que eu sou bem difícil para gravar nome de planta, se eu falar errado já comentem aí no vídeo para mim, tá bom? Tchau 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 Ai amores, são dez e pouco vai ser onze horas, eu consegui fazer os dois canteiros da frente e fiz os dois aqui de dentro, fica faltando um para amanhã, que aí eu vou fazer quando a gente mexer lá na brita A dor nas costas abaixou, aí eu vim para dentro, tomei um banho, e o Walter está lá fora jogando uma sinuca com os meninos, e ele fez um pudim de leite para a gente comer, vou mostrar para vocês E aí eu tomei um banho, agora eu vou assistir um pouco para mais tarde dormir né, e continuo amanhã, amanhã eu continuo gravando para vocês tá, deixa eu mostrar o pudim de leite que ele fez, que delícia gente Ai tô morrendo de leite, ai tô morrendo de vontade, não vou nem esperar gelar Meu Deus, tão escuro aqui Tá só a luzinha da coifa acesa aqui Deixa eu mostrar para vocês o pudim Ai gente, olha que delícia, tá aqui no freezer Mas já tá geladinho já Hummm Vou comer E aí amanhã eu continuo o vídeo com vocês Choveu Ai gente, eu to com as costas travando já Porque Quando eu fico abaixo, levanto, abaixo, levanto Eu fico com uma dor nas minhas costas que eu quase almoço de gatinho da minha casa Então tá bom, amanhã eu volto continuando a nossa Nossa limpeza lá na frente, tá bom? Amores, quarta-feira já por aqui Deixa eu mostrar para vocês E hoje que a gente conseguiu mexer na brita E aqui ó, o piso aqui vem Ainda falta a gente limpar, passar produto aqui ó Porque o produto que sobrou ali da frente nem vai dar para limpar tudo aqui Então a gente vai deixar para pegar amanhã Ó Isso aqui ó É marca do rejunte E não sai esfregando com a vassoura, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui na frente ó, tá vendo? Eu coloquei o rejunte escuro Aí olha aqui ó Aqui a gente lavou Passamos o limpa obra gente Ó Aí com o limpa obra sai tudo E olha só como ficou bonitinho o canteirinho aqui da frente gente Ainda falta eu Quando eu limpar ali dentro Eu vou lavar esse vidro Vou lavar esse piso aqui né Eu vou lavar o portão Os portão que a gente não lavou ainda Os canteirinhos ficaram assim E hoje é quarta-feira gente Só hoje que a gente conseguiu Aqui ainda ele vai colocar o piso que nós temos que buscar E só hoje que a gente conseguiu sair aqui para a rua Porque a chuva Você quer ajuda aí amor? Não Ele tá tirando aquela calha lá Porque quando tá arrumada Eu tô dando uma goteira muito forte Ele vai deixar sem calha até arrumar Ó gente esse canteiro como ficou lindo Vou até mostrar amanhã de dia para vocês Eu nem mostrei para vocês a gente limpando Colocar uma brita de tudo Porque a gente veio na correria aqui Achando que já ia chover E graças a Deus que deu tempo O Neto, o Walter carregou os carrinhos O Walter encheu os carrinhos O Neto carregou e eu fui espalhando E aí deu certo Colocamos a brita em tudo Já lavei as britas Aí esse canteirinho ficou assim ó As plantinhas são baixas Mas elas vão crescer né Então eu coloquei mudas então Mas ficou bom ó Quer que eu segure pra tu? Hã? Quer que eu segure aí pra tu? Não Fazendo serviço de calheiro aqui Aí aqui ó Esse ficou assim gente Olha que lindo que ficou Coloquei quatro mudas aqui E aí ali no meio eu coloquei aquelas roxinhas Que elas dão florzinha também E aí esses dois vasos aqui A gente vai pintar de preto Eu vou colocar eles Vou ver onde é que eu vou colocar eles por aqui ainda Mas graças a Deus gente ó Tudo com a brita já Vocês viram a situação que tava isso aqui né Já acabou aquele cheiro do xixi da Dona Lesse Tava cheirando feio Tava horrível né Aí hoje Hoje tava muita 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 chuva o dia inteiro E a gente nem ia mexer com isso daqui hoje Aí era o que? Umas quatro horas né amor? Deu uma estiada daí a gente saiu lá Comprar brita porque A gente comprou um metro e meio Qual que era a nossa programação pra hoje? A nossa programação pra hoje Era passar Passar a tarde inteira assistindo né Netflix E Aí a gente saiu quatro horas Pra ir lá Compramos a brita E viemos já espalhamos O Walter já tinha dado uma geral aqui na frente Tirado as coisas né E aí eu tinha falado pra ele hoje Porque tá muita muita chuva E ontem eu limpei tudo a casa E aí eu fiz almoço e falei pra ele Vamos passar a tarde assistindo hoje Aí a gente saiu pra mexer aqui Mas tá bom né Porque Sexta tem encomenda Sábado tem encomenda Aí domingo já quero gravar o curso Então vamos aproveitar né Amanhã à tarde a gente vai ver Eu vou adiantar as coisas do bolo de sexta-feira E aí vamos ver se E aí vamos ver se a gente Lava esse piso aqui fora né Mas eu tenho muita coisa pra fazer aqui fora ainda Mas vai ter que ser aos poucos Porque eu quero lavar esses portão E essa semana e a semana que vem Eu não tenho tempo pra nada dessas coisas Só mais amanhã mesmo Que eu vou poder dar uma mexidinha com as coisas Mas gente olha só Que maravilha Ali tem umas tralhinhas que o Pedreiro vai vir buscar Que é dele um carrinho e umas coisinhas ali Esse carrinho é do irmão dele Que ele pegou emprestado E aí gente Graças a Deus Finalizamos né Aqui vai ter umas coisinhas Que a gente quer colocar ainda né Eu quero colocar umas Eu vou ver ainda Se eu vou trazer aquelas minhas cadeiras De lá de trás Pra cá Pra colocar aqui Aí aqui nesse canto Esse canteiro aqui gente Ele era Tá escuro aqui né Ele era A minha intenção era trazer ele até aqui ó Sabe Ai Que susto Fizei em cima disso aqui ó A gente colocou esse ralo Que isso daqui é da Da fossa e do poço morto na verdade E Quando precisar limpar mesmo A gente colocou esse ralo que fecha ali né Como eu tava falando pra vocês Esse canteiro A intenção era vir até aqui o canto Mas daí por dois motivos que eu não trouxe né Um é que o ar condicionado do meu ateliê fica aqui Essa condensadora né E ela esquenta muito, mata a planta Antigamente eu já tinha uma planta aqui embaixo e a plantinha morreu Tadinha por causa disso E depois que eu fui me ligar E outra é porque a caixa de gordura do meu ateliê fica bem aqui gente ó Então foi colocado um piso em cima tudo né Mas pra tirar A gente tira ele ali em volta Quando precisar limpar né E aí por esse motivo não deu pro canteiro vir até aqui Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar Um vaso grande Aqui no canto artificial mesmo Por conta disso ali ó Porque eu não tenho como mudar essa condensadora dali Sabe Posso até botar lá na parede quando eu mexer Mas Aí ela pega muita quintura nas plantas ali E mata a planta Então eu vou comprar um vaso grande Artificial pra botar ali mesmo Eu não queria né Aí mais pra frente eu pretendo Aqui o Walter vai ter que passar um fundo em tudo aqui A única coisa que eu não gostei muito aqui Foi ter colocado esses tijolinhos Acho que a gente devia ter colocado só os tijolinhos Aqueles tijolinhos de vidro sabe Pra dar uma clareada Que agora que sai chuvarada tudo que deu Acaba entrando chuva pra cá E eu vou acabar colocando só os tijolinhos mesmo De vidro pra dar uma clareada mais de dia aqui né Porque quando tá chuva E aí o Walter vai ter que passar um fundo selador em tudo aqui E eu pretendo futuramente aqui também colocar uns estrados com planta de parede sabe Ali Aqui também eu pretendo colocar um vaso grande com uma planta bonita viva mesmo né E é isso daí gente A bagunça aqui fora está estabilizada graças a Deus né E aí já não vai mais sujeira tanta sujeira lá pra dentro de casa Dona Gabi Gabizita Lesse Lesse Ai gente olha só como ficou bom aqui gente Porque a casa ficou assim Tipo mais Como é que eu posso dizer Mais Reservada mas ao mesmo tempo a gente não ficou escondido né Dá pra gente ver a rua ó Os portão também são tudo com Com vidro eu vou Mas outra hora eu gravo um vídeo assim falando pra vocês direitinho aqui o valor que a gente pagou nesses portão né O que a gente fez aqui Mas ficou muito bom gente Eu quero ver se eu compro mais muda de mini rosa pra botar nesse canteiro aqui ó Ai que eu amo aquelas mini rosas Quero se comportar agora fica certo Pois então Mas então é isso aí amores eu vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês Não foi feita a faxina completa que ela foi feita aqui mas Quintal tá arrumado foi colocado brito e conforme a gente for fazendo e colocando as coisinhas aqui né Finalizando eu vou mostrando pra vocês tá bom É espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de curtir e compartilhar e mais uma vez eu falo que se não é melhor Se não é inscrito não deixa de se inscrever aqui e fazer parte aqui da nossa família tá bom Beijo no coração até o próximo vídeo Tchau